Cadê os meus sapatos? Pinky! Pinky Dinky Doo! O que você quer, Tyler? Você viu os meus sapatos? Só consegui achar uma bota e um pé de pato. Então, qual é o problema? Eu tenho um passeio hoje. Se não achar meus sapatos, vou estar bem encrencado. Hum... Sapatos perdidos? Já sei, acho que tive uma ideia. Pinky, você vai inventar uma história? Sim, senhor e Positone! Sim, senhor e Positone! Uma história vamos inventar! Nós temos uma caixa cheia de histórias! E elas são demais, são demais! Vamos lá! Um dia, na cidade bem grande... O porquinho acordou! O senhor porquinho da Índia me deu um beijo bem gostoso de bom dia! Hum... Então... O que acha que eu devo usar pra minha escola hoje? Vamos ver... Eu deveria usar... Um pedaço bem grande e pedorento de queijo? Hum... Fígito demais! E que tal... Um lindo pônei rosa? Bem... Eu adoro pôneis! Mas não gosto de rosa! Eu sei, eu sei! Eu sei que o meu nome significa rosa! Só que eu... Não gosto... De rosa! Então... Que tal o meu vestido roxo favorito? Perfeito! Pinky, café na mesa! Oi, pai! Bom dia, Pinky! Ei, Pinky! Você sabia que comer rápido demais faz você arrotar? É, papai! Tem razão! Desculpa! Eu não disse! Opa! Desculpe! Pinky, é melhor pegar seus sapatos, senão vai se atrasar pra escola! Tyler! Tchau, papai Tinkidoo! Eu te amo! Também te amo, Pinky Tinkidoo! Então ela subiu no zippie, zap, zoom, pra colocar seus sapatos! Mas Pinky tinha um problema! Ela não conseguia achar seus sapatos! Ah, não! Então olhou debaixo da cama! Nada de sapatos! E mergulhou bem fundo dentro do armário! Também não tá aqui! Ela até olhou dentro da privada, pra ver se o Tyler tinha colocado lá! Mas os sapatos não estavam em lugar nenhum! Nossa! Ela ficou muito... muito... Como é que se diz mesmo? Peraí, Pinky! Eu sei, Pinky Tinkidoo! Você ficou... Exasperada! Quer dizer irritada ou zangada! Isso mesmo! O que acontece agora? Vamos ver... Pinky ficou muito... Exasperada! Oh, não! O ônibus da escola! Mas eu não posso ir pra escola descalça! O que eu faço agora? Pinky! Pinky Tinkidoo! Não esqueça o seu lanche! Pinky fez e... Zap e zoom! Até a cozinha! E pegou seu sanduíche de salame! E... Pinky Tinkidoo teve uma ideia! Ela abriu o sanduíche, tirou as fatias de salame e amarrou nos pés com barbante! Hum... Macio! Na escola, Pinky tinha que achar seu melhor amigo! Nicolas Biscoito! Nicolas! 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 Olha só isso! Eu não consegui achar meus sapatos! Olha só o que eu coloquei! Salame! Uau! Olha! Bolo de carne? É! Pantufas de carne! Uau! É, pessoal! A gente não vê isso todo dia! Vamos! Classe! Aconteceu uma coisa muito estranha hoje! Eu não consegui achar meus sapatos e tive que calçar um frango assado em cada pé! Ainda bem que eu tenho um outro frango que eu posso usar como bolsa para combinar! Uau! E não foi só a professora! O Bob Zoom também estava usando danos cremosos nos pés! E a Daphne penteada estava usando melão! Isso aí são sapatos de espaguete? Ninguém conseguia encontrar seus sapatos! Então todo mundo resolveu usar comida nos pés! Atenção! Aqui é o diretor Deep Tong falando! Tivemos uma pequena confusão! Então, para o almoço teremos salada de tênis, churrasco de botas de cowboy e de sobremesa picolé de chinelos bem gelados! Isso é tudo! Caramba! Como assim sapatos no almoço? É! E comida nos nossos pés! Ai, 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 ai! Meus amigos estão bem irritados e zangados! Eles estão... Exasperados! Estamos... Exasperados! Não disse? Isso é terrível! A gente não pode comer botas de cowboy, tênis e picolé de chinelos no almoço! O que a gente vai fazer? Hum... Acho que está na hora da gente começar a pensar grande! Pra trás, pessoal! Pinky, Tinky, Du vai ter uma grande ideia! Ai, 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 ai! Se tenho um problema e não sei o que fazer, eu penso, 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 penso! Até eu resolver! Vamos, Pinky, pense! Então aconteceu! Pinky teve uma grande ideia! Olha lá vem ela! Se espirrar suco de cérebro no meu vestido novo, você vai ver! Pinky, Tinky, Du já sabia o que fazer! Vamos trocar! A gente vai comer os sapatos e calçar a comida! Como é que é? Vamos trocar! A gente vai comer os sapatos que são feitos de comida e calçar a comida que é feita com os sapatos! Eita! Eita! Viva! Pinky foi na frente e levou todo mundo até o refeitório! Balanhesa! Bolinho de carne! Hum... Não se preocupe, Tyler! Como é uma história inventada, você não precisa se preocupar com comida suja, germes ou pés fedorentos! Uf! Todo mundo foi até o refeitório para encontrar os pares certos de sapatos! E todo mundo foi para casa usando sapatos legais! E com a barriga bem cheia! E foi exatamente o que aconteceu! Desse jeito! E fim! Ai! O que é isso? Tyler, achei seus sapatos! Agora sim, Pinky, Dinky, Du! Já tenho sapatos para o passeio! Acho que é hora de jogar! Diga, quero queijo! Quero queijo! Bem, vamos jogar O Que Vem Primeiro! O que vem primeiro! Eu vou mostrar uma das coisas que aconteceram na minha história! E a gente vai dizer O Que Vem Primeiro! É isso mesmo, irmãozinho! Você está pronto para jogar? Muito bem! O que aconteceu primeiro? Foi... Eu tive uma grande ideia? Ou foi... Não consegui encontrar meus sapatos? Então... O que vem primeiro? Grande ideia? Ou... Não consegui achar meus sapatos? Você não conseguia achar seus sapatos e por isso teve uma grande ideia! Isso mesmo, Tyler! Muito bem! E o que acontece depois na minha história? Foi... Nós comemos sapatos e calçamos a comida? Ou foi... Eu tive uma grande ideia! Então... O que acontece na minha história? Comer os sapatos e calçar a comida? Ou... A grande ideia? A grande ideia! Certo! Primeiro eu não consegui encontrar meus sapatos. Depois eu tive a minha grande ideia. E só então nós comemos os sapatos e calçamos a comida. E foi exatamente isso o que aconteceu. E foi exatamente isso o que aconteceu. Tudo bem! Agora vamos jogar mais um jogo. Comer ou usar. Vamos lá! Comer ou usar e lá lá lá. Quando aparecer uma coisa que é pra comer, você grita comer! Então vamos praticar! Um sanduíche. Comer! Quando aparecer uma coisa que é pra usar, você grita usar! Um traje espacial. Usar! Então tá, vamos jogar! Banana split. Comer! Sombreiro Usar! Roupa de coelho Usar! Pizza Comer! Fraldas Usar! Muito bem! Eu adoro inventar histórias. Aposto que você consegue inventar uma também.